Portugal vai sofrer um sismo igual ou pior ao do Haiti. Os cientistas garantem que pode acontecer a qualquer momento. A Grande Lisboa, de Santarém a Setúbal, o litoral do Alentejo e do Algarve, correm os maiores riscos. A boa notícia é que a engenharia já sabe como fazer prédios capazes de resistir ao mais violento dos terremotos. E tem soluções para reforçar a segurança dos edifícios antigos. Finalmente, a pior notícia de todas, os últimos governos foram alertados por especialistas formados nas melhores universidades do mundo. Não fizeram nada. Há dois anos, a maioria socialista chumbou um projeto que permitia que Portugal começasse a ter uma política séria de proteção da população e dos edifícios. Os estudos oficiais calculam que o próximo grande sismo vai causar dezenas de milhares de mortos. É uma catástrofe anunciada.